Olá, meu nome é Gustavo Fernando, sou crítico de cinema e o filme de hoje é Que Horas Ela Volta? Que Horas Ela Volta? Filme brasileiro, que é dirigido por Ana Mui Laerte, que surgiu aí com Duval os Discos, que foi o primeiro filme dela que ela apareceu para o cinema, depois fez A Proibido Fumar, com Gloria Pires, um bom filme também. Só que eu acho que o grande filme da carreira dela, não só da carreira dela, como, na minha opinião, o melhor filme do ano até aqui, é Que Horas Ela Volta. O filme tem, entre os grandes méritos, a atuação excepcional de Gina Cazé, que sinceramente eu acho que é digna de todos os prêmios que já venceu e todos os prêmios que vai vir a vencer. O filme foi premiado em Berlim, pelo público, e também no Festival de Sandas, onde Regina Cazé, junto com a Camila Mardila, que divide ali o protagonismo do filme com ela, foram as grandes vencedoras. O filme é muito bom, o filme eu acho que ele consegue ser ao mesmo tempo tocante, consegue ser sensível, consegue ser muito reflexivo, eu acho que é a principal função dele, e além de tudo ele consegue ter uma comunicação com o teu espectador, que hoje em dia é muito difícil uma obra ter. O filme tem uma comunicação muito sincera, e eu acho que apesar de ele se assemelhar na linguagem cinematográfica e na estrutura, com duas importantes obras do cinema brasileiro nos últimos anos, uma é O Som ao Redor, do Cléber Mendonça, e outra é Casa Grande, do Felipe Barbosa, eu acho que o maior mérito de Que Horas Ela Volta, em relação à linguagem, é ter essa comunicação mais facilitada. Eu acho que é o filme que o público participa, é o filme que o público se diverte, é o filme que o público reflete. E eu acho que isso daí faz com que o filme consiga ter um objetivo, que é ser visto e ser admirado. Eu gosto muito de Que Horas Ela Volta, justamente por causa disso. Eu acho que a fantástica atuação de Regina Casé, pra quem não sabe, não conhece só do programa de televisão, quantos filmes ela faz desde a época da pornochanchada no cinema brasileiro, essa atuação da Regina, eu acho que pode chegar longe, eu acho que a gente pode sonhar aí, quem sabe, com uma indicação ao Oscar de melhor atriz, que não seria nenhum absurdo. Assim como eu acho mais difícil, justamente por ser um filme que fica um pouco perdido ali, e o tom do filme, eu acho que é um tom muito... apesar do filme ter uma aceitação muito grande no exterior, eu acho que o brasileiro consegue captar mais um tom irônico das situações e esse contraste. Mas o filme é o representante do Brasil para o Oscar, e vai estar concorrendo aí com o professor da gente 70 filmes de todo mundo, pra estar entre os 5 finalistas na lista final do Oscar. Quer dizer, que chama a grande vitória. Eu acho que Que Horas Ela Volta, ele tenta ser marcante, porque ele tecla na teclinha das barreiras sociais, do questionamento social, e em alguns momentos causa uma angústia no espectador, que a gente às vezes não consegue entender. São situações corriqueiras, mas devido a essa diferença social entre os personagens, quer dizer, Regina Cazé, como empregada de uma família de classe média alta, a filha dela, que ela não via há 10 anos, passa a morar com ela nessa casa de família, e esses contrastes, esses embates que ocorrem entre os personagens, eu acho muito válidos para levantar questionamentos, como também acho que consegue conquistar o espectador. Eu recomendo Que Horas Ela Volta, corra que eu ainda estou em alguns cinemas pelo Brasil, é um filme imperdível, minha cotação é 4 estrelinhas para Que Horas Ela Volta. É isso daí, um bom filme a todos, e até a próxima.